Quer morrer, morro? Logo aí, ó. Tá gravando já, pô. Que que cê tem, reguinha? Cê tem o que, pô? Vai que o cara morre, cê tá doido? Cê não morre, não, pô. Cê tem o que, morro? Cê tem o que, morro? Viu na hora? Um, cê tem o que, morro? Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe. Cê tem o que, pô? Não, 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 não. Vai aqui de perto, pô, o que que faz, pô? Cê tem quem tá aí, não? Cacão, lá é, velho, cacão. Cacão, vem lá. Que que cê tem, reguinha? Cacão. Cacão, ô, cacão ... Cacão, ô, cacão! Cacão? Ó Betio, vem aí, vai. O Betio veio, ué. Tá doido, Jair? É que é. Tem, vai, vai lá pro cemitério. É, ué. Quem tem que ir, não, poê. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá pra cá, pô. Pô, eu não faço nem pra morrer, não vi. Mas, não, eu não sei como, Mauro. Um, o que de morrer? Mas, ele tá doido, hein? Então, a gente não pode gozar da cara da pessoa. Então, não pode gozar da pessoa. Mas você não vai estar lá com a praçada, mas você pode? Pode. Pode mais dar rua. O senhor está começando quase igual, hein? Quem? Não, para agora. Não, para agora. Vamos tomar água que o japonês não pode. Mas o senhor vai ficar... Vai ficar lá do meio? Mas o senhor está tirando aqui. É o senhor não. Manda uma lua para Robertinho. O meu pai. E aí O que é que tá fazendo cojeira? A barriga já tá morrendo! A barriga já tá morrendo! Tá morrendo! Ai meu Deus! Vai morrer! Vai dar um carro no canal! Vai lá, tá no Youtube, Thiago? Oi! Oi! Oi, mãe... Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Pois é? Ai, moça! Coloca ele na carretinha e leva ele de moto É, Niu, até você Vai, mano, leva ele Vai, Bábio, coloca ele na carretinha E leva ele É verdade, moço Vai lá, vai lá, pega Pega, coloca ele na carretinha e leva De moto Leve lá Tiago Pega, saca, calma Carrocinho, pega, saca Carrocinho, saca, carrocinho Carrocinho, cara, irmão, lá que eu leve ele Não, moço, é rapidinho na carreira É o que, moço, velho É o que ele tá assistindo É, é, é Cê vai tá no programa ao vivo O Getúdo, Lúbiração Bora, Valdeci, bora Lente, bora 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 Vai, vai pegar a moto aí, ô Vai, 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 vai Vem lá, vou Vem lá, vai, 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 vai na moto É, só é pra te levar na carretinha Bora Tá barriga, tá doendo Tem uma coisa pra comer muito Eu comeu, bebê Tem outra coisa Vamos aqui, me mostra, entra aqui Ah, porra Volta na moto Aqui estamos aqui ao vivo Vamos falar aqui com o morador aqui de Itacoarinha Nosso amigo aqui, Frank Que vai falar o que tá acontecendo aí O cara tomou uma pinguinha Aquela alegria da roça E tá doido Tá doidão, tá doidão Isso não é bem o que parece Na verdade o cidadão parece que está muito mal O SAMU já foi acionado Aqui temos aqui nosso amigo Vagão Que é um parceiro lá de Alagoas Salve você agora